Ela me falou que quer rave, bebida, que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha que hoje tem um desejo de fazer vida minha Onde que acontecia a terra, ela me chamou de quatro, leve, bebo, camarade, vê se pode, vê se pode Quem lança as bravas é o Matheus Gomes Eu encostar no camarade, ela querer tacar as cabe, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tomar o love Esse é o Didi Jesus Mateus Gomes Ela me falou que quer rave, bebida, que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha que hoje tem um desejo de fazer vida minha Onde que acontecia a terra, ela me chamou de quatro, leve, bebo, camarade, vê se pode, vê se pode Quem lança as bravas é o Matheus Gomes Eu encostar no camarade, ela querer tacar as cabe, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tacar as cabe, vê se pode Esse, vê se pode, vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tomar o love Esse é o Didi Jesus Mateus Gomes 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 Mateus Gomes